Eu gosto de provar toda essa variedade Que eu vou tá sentando em todo canto da cidade Vai, vai, bate na minha bunda Por tá mascando o chiclete Pro prof eu vou sentar Que eu quero aumentar minha nota Que eu sou nota 10 Quando o assunto é piroca Que eu sou nota 10 Quando o assunto é piroca Vai, vai, bate na minha bunda Por tá mascando o chiclete